Obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Partido Socialista, nos escassos meses que leva de governação, deixou já a sua marca de valorização da escola pública e de defesa intransigente da igualdade de oportunidades para todos. O Serviço Público de Educação volta a ser um meio privilegiado de promoção de justiça social e de mobilidade social. A constatação de que um em cada três alunos têm pelo menos uma reprovação até ao nono ano, exige que se coloque a promoção do sucesso do aluno no centro da ação política, desígnio que o Governo Socialista assumiu por inteiro. Está, portanto, de parabéns o Governo por ter eleito como principal prioridade da política educativa a mobilização da sociedade para um combate sem tréguas ao insucesso escolar. Hoje, cerca de 115 mil alunos reprovaram no ano passado. O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar lançado pelo Governo visa, como sabemos, a melhoria da qualidade das aprendizagens. À escola cabe o papel central que, no uso pleno da sua autonomia, definirá os modelos de organização e tomará a iniciativa para a concepção dos planos de ação estratégica mais eficazes e que melhor respondam às necessidades da comunidade que servem. Ao mesmo tempo, estão a ser mobilizados todos os agentes educativos, os docentes, os técnicos, as famílias e as autarquias, para o combate a um dos mais sérios entraves ao progresso na qualificação dos portugueses e na redução das desigualdades sociais. O Ministério, neste processo, libertou-se do seu centralismo. Assume a simplificação de procedimentos e a transparência na ação. O Ministério da Educação assumiu o papel de apoio, de acompanhamento e de orientação. Senhor Ministro, em que ponto estamos na execução deste programa e o que espera que comece a ser concretizado no próximo ano letivo? Saiu recentemente o despacho de organização do ano escolar, que viabiliza de uma forma simples e clara um conjunto de recursos para a promoção do sucesso escolar, como o reforço do papel do diretor de turma ou as tutorias para acompanhamento dos alunos com percursos escolares de retenção. Às escolas cabe fazer a gestão do crédito de horas atribuído, falo-ão sem restrições e sem impedimentos. Em vez das complicações do anterior despacho com fórmulas e formulazinhas, com anexos e mais anexos, o presente despacho de organização do ano escolar apresenta-se simples e desburocratizado. Em vez da discriminação inaceitável, como acontecia nos anos anteriores, com base em resultados, disponibilizam-se agora os recursos necessários e confia-se a sua gestão às escolas. O modelo de avaliação implementado já este ano visa a promoção do sucesso escolar, a qualidade das aprendizagens. O diagnóstico precoce permite, portanto, gizar estratégias adequadas à recuperação dos alunos desde os anos iniciais. Para trás, fica a lógica da avaliação para a sanção, da segregação dos alunos, da desistência destes mesmos alunos ou do seu encaminhamento precoce para vias vocacionais. Ora, as estatísticas sobre educação tornadas públicas muito recentemente e relativas ao ano de 2014-2015, constatamos que há uma redução das retenções nos anos terminais de ciclo. Estão de parabéns todos os agentes educativos que contribuíram para estes resultados, mas temos de analisar com mais cuidado a persistência de grandes dificuldades em certos percursos educativos e em certos anos de escolaridade. Não basta melhorar as estatísticas, é preciso melhorar a qualidade das aprendizagens. Senhor Ministro, que interpretação faz o Governo destes resultados no contexto do novo modelo de avaliação e do Programa de Promoção e do Sucesso Escolar. Por último, o ensino secundário, falo do ensino secundário, que foi durante muitos anos um corredor de via estreita para o ensino superior, numa lógica espartilhada de disciplina, sem a harmonização global que valorizasse a natureza do último ciclo, agora de escolaridade obrigatória, e lhe desse uma identidade. Com o alargamento para 12 anos de escolaridade, tornou-se permente a necessidade de definir um perfil de competências do aluno no final do seu percurso educativo. Termino, Sr. Presidente. Esta era uma lacuna há muito sentido que o Governo trata agora de comatar com a constituição de um grupo de trabalho com uma composição prestigiada pela experiência e pela pluralidade das abordagens. Sr. Ministro, qual é o horizonte temporal e qual é exatamente o mandato deste grupo de trabalho? Muito obrigada.